E aí morreu! Animal! Burrão! Agora eu sei o que você está pensando. Como isso aconteceu? É o quê? Está pegando fogo, bicho! Chama o boteiro lá! Maravilhão! Bora! Hora do chão! Eu estou sentindo uma treta! É o quê? Nós nos conhecemos! Ele é um amigo de trabalho! Oh, vamos lá! Oh, o bolo quebrado vai! Eita porra! Eita porra!